Mas eu vou matar ele e vou sair correndo daqui Agora ele cai, agora ele cai Bora, 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 já fudeu, cara Tô curvando Pega no deck e embala 270 Não 270, não, vou botar umas 220 aí Tô 250 Voltando Não sei se estão atirando em mim ou impressão minha Cara, tem 2 Traz em mim? Mas não te preocupa Não vou me engajar, vamos tentar correr Tá, mas são 2 Tá atirando já, já tô atirando Mas não tá pegando, tá longe Calma, mantenha a proa Tá bom Não tá nem chegando perto de mim Entendo Tô na 230 Tô passando pra frente Aqui, acho que era a P-47 Aqui, acho que era a P-47 P-30, tá, me lembro Tá rápido, hein? Bora, rola Tô vendo que eu vejo eles Tão vindo ainda Acho que a gente, se eles são P-47, o cara saiu Um saiu, mas tem mais ou tem mais o mesmo, não? Tinha 2 Não saiu Vou iniciar a subir aqui Ah, tem um aqui na M-6 Não, não é Acho que o outro já tinha saído Tem 2 contatos lá atrás longe É, os 2 eram de formação quente, cara Ó, não tem outro vindo aí, tem outro vindo Tem outro vindo pro baixo aqui Desceu de mim Desceu de mim Ah, tô vendo lá embaixo Não, vai atrás de mim Hã? Fica alto aí Eu tô continuando a curva Aliás, eu tô continuando a proa Ele curva pra direita Ele tá em ti Ele tá em ti, Euclides Tá em mim, tá em mim Tá, mantenha a proa que eu tô descendo nele Mantenha a proa Não vamos entrar em dog aqui ainda Tá, 230 eu tô na proa Mantenha a proa que eu tô descendo Desce rápido Ele tá chegando Pô, ele tá num pau do caralho Aguenta, aguenta Ele saiu, ele saiu, ele saiu Acho que ele se viu Se ele não vai entrar em mim agora Não, não, ele não vai não Aham, manobrou pra entrar em mim, ó Aham Até ele fazer a volta Não, já fez, ó Tá num 1.6 Só que ele não vai conseguir subir comigo agora Agora eu vou pendurar ele pra cima aqui Vou cair nele e vou fugir Porque os amigos dele vão vir Ele tá atirando Eu tô indo Tá atirando, mas ele não tem chance Ele não tem chance Ele vai estolar agora e eu matei Ó a bala dele Tem outro cara passando embaixo de mim Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Mas tem outro Eu vou no outro então O outro tá subindo com energia Acertei esse aqui Já fudeu, já pulou Tem um Spitfire aqui, Euclides Boa, Euclides Boa Mandou a bala Mandou bem pra caralho Fudeu com ele Tá, já estolou Tá Pega pro 230, Euclides 230 e vou subir 230 Tá Não engana Não fica aí O cara tá caindo Matou Matou ele Não, não matou não Será que ele matou? Tá bom Vamos embora Tá caindo Tá caindo Vai tá kill E essa vai ficar registrada Acho que ele vai esperar Esse trabalho aqui que a gente fez Foi caralho Eu detonei com o controle dele Foi bom Eu até vou reduzir o motor aqui Porque ele fritou Porra, foi boa essa hein Boa, linda Show de bola